A notícia falsa diz, sabia que estão cancelando o título de quem tem mais de 70 anos? E ainda, tirei uma certidão negativa no cartório eleitoral e disse que não devo nada, mas no rodapé da página diz que a inscrição foi cancelada. Usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado por agências de checagem. A lupa, por exemplo, comprovou a falsidade da notícia. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral desmentiu o boato e confirmou que os títulos não serão cancelados e que esse é mais um boato disseminado no mundo digital na tentativa de confundir a população. Este vídeo feito em Valinhos, no interior de São Paulo, comprova que a fake news se espalhou pelo Brasil inteiro. A Rafaela Prado conta que foi ao cartório eleitoral com os pais idosos para confirmar se poderão votar nestas eleições, depois de ter recebido a fake news pelo WhatsApp. Os títulos deles não foram cancelados, mas precisavam apenas de regularização. Levamos um comprovante da última eleição, o RG deles e o título de eleitor, para que pudesse reativar o título. É possível consultar a situação do título de eleitor no site do TSE. Pessoas que tiveram o título cancelado podem regularizar a situação no próprio site da instituição.